É, tá na minha vez, né? É Bom, então eu vou fazer a minha primeiro Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang Dessa vez campanha co-op com o canal do Ronan Que vai estar o link aí na descrição Eu vou jogar com o Birdlow, ele vai jogar com o Império E eu comecei a fazer a Índico porque eu comecei o turno E aí galera, beleza? Ronan na área Tá fazendo umas campanha co-op aí Se inscreva no meu canal Nem sei quem é que fala assim É o Nando Moura É o Nando Moura, é esse Ah, achei que era você que começava em guerra com o Muzilon Eu tô em guerra com eles Não é o Lionese? É, acho que também Também, acho que também é A Lionese também Se você soubesse a raiva que eu tenho da infantaria da Bretonia Então, eu tô com muitas opções de recrutamento de infantaria aqui Por causa dos mods que estamos usando Só de camponês eu tenho quatro tipos de camponês pra recrutar aqui Da multidão Então Vou pegar aqui dois desse cidadão aqui Deixado Por enquanto acho que eu só preciso de infantaria mesmo Porque Cavalaria tem quatro já Pesquisa Vamos focar nas confederação pra unificar essa bagaça logo A construção nada Decreto A ordem pública não vai adiantar porque vai vir aquele evento de penalidade Deixa eu ver se consigo fazer um comércio já com o Ronan pra gente ganhar dinheiro né Que é o que importa Eu vou avisando que eu vou cobrar um acordo Então Sacaragem hein Eu te ofereço 300 merréis Aqui ó Não Não Tira aí Não pô Eu pago Tá bom Sucesso Bom Pra mim é isso Vai que é tua Só pra mim? Não sei porque bem você me odeia na diplomacia né Mas ok Tá Vamos lá Voltamos amigos da Red Globo Não Isso é outra coisa Deixa eu ver Porto Parece que tem algumas coisas a mais Tem muita coisa a mais Eu peguei o Baltazar O pessoal tava reclamando Pega o Baltazar né Pega o Valdemort Não lembro qual que é o nome do outro lá Volkmar Volkmar é Archers Ah já começa com os Arqueiros aqui No estábulos você tem Cavalaria Leve agora também Quando você conseguir estábulos Acho que eu não vou colocar o segundo nível Basicamente O Baltazar aqui não pega o Imperador É meio óbvio né Mas posso colocar ele em tesoureiro Concede o título de tesoureiro Bônus de produção de comércio Renda gerada O Engenheiro Castelão Menos manutenção de artilharia Menos 10% para construções locais Tipo Nenhum dos dois né Ajuda muito Pega de artilharia Você tem artilharia aí no exército É Eu não posso fazer tecnologia ainda Impacto de não agressão Vamos cobrar Porque eu sou mercenário Aprendi essa com um inscrito mesmo Mas tem que cobrar mesmo Oxi Quando dá alto assim Normalmente é pobre agora Beleza a cor de comércio Apesar que ele vai aparecer Um negócio de Como fala? É que é uma batalha Que já começa ali em Tabiland Acho que é da 2 turma Aparece ali Eu acho que é só em campanha solo Aqui não vai aparecer não Tem certos eventos das facções Que só acontece quando você joga sozinho Tipo Era para ter aparecido um exército Dos rebeldes Do lado de Outdorfer Que é onde você começa Ah é verdade Só que aqui ele aparece Do lado de Grunburgo Só pegando aqui a parte da diplomacia Sem pressa Se tiver com pressa também Resolvemos agora Você já me odeia mesmo? É Já começou no vermelho ali Como fala? É diplomacia É diplomacia Não, não é eu que vou pagar Eu errei errado Eu errei errado Eu perdi errado o negócio Tá razoável Vou começar a puxar o saco do pessoal aqui Foi o escritor Renan Que eu faço uma batalha online com ele Ele que falou Se está alto ou muito alto, cobra Eu falei pra quê? Ué, pra ganhar dinheiro É, com dinheiro Às vezes você consegue pegar mais de mil Em algumas certas coisas Quando você está precisando É tudo Tratado de paz É sempre pagando Beleza Acho que o cara vai me atacar Na troca de turno também Pode acelerar aí A passagem de turno Para evitar mais desincronização Porque normalmente Quando você olha o movimento da EA Ele buga mais ainda Eu vou na sua opinião Eu vou na sua opinião Você jogou mais vezes Mais vezes do que eu O Airhammer eu joguei mais de mil horas Eu joguei mais de mil horas Eu acho que o mais joguei foi Empire Empire Total War Empire Total War Eu comecei pelo Medieval 2 Eu joguei muito o Home Medieval 2 Só que Quando lançou O Home 2 Eu tinha pego a minha placa de vídeo Na época E eu sempre fui fissurado em batalha naval Eu falei Ah, foda-se o Home 2 Eu quero jogar Empire Aí eu foquei tanto no Empire Que só tem uma campanha até hoje Que eu não terminei Que foi a da Rússia Aí no Empire eu coloco mod, tiro Melhor coisa é mod É Mas eu joguei muito o Empire Aí quando eu comecei o canal Eu só tinha jogado o Home Medieval 2 O Home 1, né Medieval 2 e o Empire Eu nunca tinha nem aberto o Home 2 Eu comprava os jogos porque nem abri Sabe quando você aproveita a promoção? Aham Parece que o seu caiu Voltou? Voltou? Então eu guardei os jogadores e voltou Ah, tá Aí foi nisso Aí quando eu... Até no meu primeiro episódio com o Cartago Acho que foi a primeira campanha que eu fiz com o Warhammer 2 Eu peguei e falei Olha, eu nunca abri o Home 2 Nunca joguei direito Vamos jogar uma batalha aqui já, hein Opa, vamo lá Duke vermelho ali pra cima de mim Tem que lutar Então eu vou cortar o load aí Padrão do canal E já vamos lutando É, eu também corto Vai ser treta Vê se você consegue invocar o cara nas costas Já do outro Eu vou entregar pro Rona aqui meu Paladino e o Arqueiro Então tá aí na tela dele Beleza, vamo lá Os camponeses vão ficar aqui na linha de frente com o apoio do Alberic Larbadeiros na lateral pra pegar o Vansfera que tá lá Escudeiro fica atrás dos camponeses pra eu ver onde vocês vão ter que ir depois Cavalaria separar em dois grupos aqui Eu bloqueei o meu especialista pra protetar os guardas Pode jogar ele numa infantaria que ele se vira Dá uma olhadinha de perto aqui Com vontade que eles vão vir pra cima ainda Infantaria com voltantes, esse daqui é do mod Beleza, vou jogar os Arqueiro na frente Dá pra deixar eles aí Com certeza? É porque eles tem cavalaria e eles vão querer jogar ela aqui É verdade Quero tentar beitar a cavalaria deles pra longe pra atacar ela A Vansfera que também tá tentando vir pra cima de mim Esses camponeses são estilosos aqui Bom, os cavalos negros deles aqui eu já vou fazer eles passar fome Se eles não correram Tá, correram, então deixa quietos Vamos pegar a cavalaria que tá A cavalaria é no flanco direito Aham Um especialista, ó Eu tô trazendo a galera lá do outro lado pra vim flanquear ela Eu vou flanquear esses zumbis aqui também Cadê as guardas da tumba? Zumbis, piqueiros, piqueiros As guardas da tumba estão atrás da sua cavalaria Deixa eles lá, vamos perder tempo só Uncharted volta E vai passar a cavalaria Olha o brique vai lhe ajudar Espedida da infantaria vai também Lá a cavalaria é nas suas costas lá também Eu só vim dar um charge nessa aqui porque ela está derretendo já Eu vou contra-atacar com a outra Vansfera veio pra cima da minha cavalaria ali Quer que eu mande o especialista? Manda só a galera atirando a guarda da tumba que tá ali na esquerda ali O general dele apareceu ali O Albrecht não é muito bom pra brigar contra ele, ele é muito forte Ah, look vermelho é verdade Eu vou avançar na Vansfera com a cavalaria porque ele tá indo pros seus arqueiros Manda o Albrecht também Ih, droga, eu vou mandar droga, 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 droga Ah, porra É bonito, né, mas sacaneio um pouco Vai Albrecht, vai pra cima desse bicho aí, meu Filtro que deixa na testa dele A cavalaria dele se soltou, tenta perseguir ali Acho que ele vai tentar dar uma charge nos arqueiros É, mas dois grupos de cavalaria dele já eram, só falta um Já alcancei ali, então acho que eu cancelei o charge Ah, beleza, você antecipou o charge dele É A enfrentaria deles aqui no meio tá derretendo, tem duas duas chegando lá, mas até chegar aqui acho que já perderam A Vansfera dele aqui tá quase derretendo também Vou focar os arqueiros nela, né, ele já morre Poxa, ele desprendeu de novo a cavalaria, mas ele tava atacando Agora acho que ele vai acertar o charge aí, mas dá de boa Vou mandar analisa de novo Ah, galera, corre lá Ih, o duque vermelho tá pegando lá o herói Tenta recuar ele Nossa, dois tapas ali, quase uma flor Tá, Vansfera derreteu, menos um problema grave Tocando arqueiro no guarda da timba Sai daí, maluco Vou mandar a minha... Por que me parece que meus campores não correram ainda É, estranho, né Ah, eu vi ele aqui mantendo a galera disposta Foi só você falar que um deles fugiu Isso que nem foi com o Neyse, já foi o nome de lança O maluco tá perseguindo eu Calma, é que eu já vou pra cima do duque já Só tentando matar esse último grupo de cavalaria aqui Beleza, desintegrando, tá Vou mandar ele pra cima dos piqueiros Tá investindo esses piqueiros aqui Guarda da tumba aí, tá porra, tá lá do outro lado Caraca, vai, esse cavaleiro não derrete Derrete logo aí, mano Vou ter que tirar ele dali Guarda da tumba tá arrebentando Eu vou mandar meus escudeiros por cima deles Acho que dá pra mandar já porque eles estão derretendo Escudeiros, guarda da tumba, vai lá Então vocês preparam o charge na guarda da tumba assim que eles baterem nela Ah, escudeiros vindo pela lateral da guarda Pode deixar a cola de Neyse lutando Vai ter que tirar os arqueiros É, um arqueiro fugiu Ele vai atacar nas costas a infantaria De boa, tô mandando duas cavalarias agora A cavalaria e o alberic pra cima deles Guarda da tumba que já era Reconhece a cavalaria aqui pra preparar outro charge Os campones lá arrebentando os zumbis aqui Combate intenso De duas habilidades ótimas, viu Daqui a pouco todo mundo derrete A liderança deles tá horrível Ele já tá desintegrando ali As infantarias Eu acho que esse aqui guardando a tumba Já era Uma coisa que você sentiu toda hora Pede que é ficar dando zoom na batalha Eu sempre esqueço Não, mas tem que dar zoom mesmo Qual é a câmera cinemática? Você vai dar zoom com o N Tipo ele você aperta a K pra esconder o HUD Aí você aperta o N pra dar zoom Ah, é o K mesmo que eu queria saber Daí dá pra ver direitinho aqui a batalha Nossa, charging zumbis desintegra Os arqueiro ali tá na infantaria dele Agora dá Beleza, vou mandar o especialista pra Paco te ajudar ali Vou mandar todo mundo no duque ali O bicho não morre, viu Recuaram as cavalarias ali da direita que elas tão bem machucadas Já fizeram o papo aí delas Qual tá o nome daquele cara? O Snape? Não, não é o Snape Porra, esqueci o nome Qual nome dele? Não, não é o Guiro Blade Blade, isso Eita, que Thiago bonito Já era, duque Existe Existe que só passou vergonha Mas depois eu faço confederação com a Leonese Bom, eu vou executar os prisioneiros Depois vou eliminar o exército inteiro do duque aqui Coitado o cara Como se fosse rei, pelo menos até pedia né Eu tava quietinho Ele que me atacou Aperta um OK aí Ah, eu esqueci É a idade, já O estranho de Moci-long que quando você derrota o Jayesteiro Mesmo ele sendo vampiro ele consegue fugir, eu não vejo sentido nisso, mas ok Apareceu que você matou todo mundo Pois é, Warhammer é isso aí, é bug, estou acostumado já Ah, se eu não falo de bug que eu sou jogador de Empire Total War Não existe mais bug do que Empire Eita, me marcaram aqui, peraí Ahn, tá, agora estou com mais pontaria Ah, tá, agora estou com mais pontaria Estou falando do refrigerante O guarda só de mucilão está sinistra Tem muro? Não É o que eu estou tomando Mucilão tem muro Só que se eu atacar agora a chance vai dar ruim, é muito grande Eu queria na verdade pegar o reserva do Duque para ele não se recuperar, mas se eu atacar ele vai pegar reforço Mas qual é o tamanho do reforço? Acho que eu não consigo 3 unidades 2, 4, 6 Guarnição de mucilão 8, 10, 12, 13 unidades Um vampiro ali 13 com 6 Embora a general seja bem machucada, a guarnição tem uma vampira 4 guardas da tumba e 2 carnesai Algo que eu não consigo brigar agora Então acho que eu vou ter que dar uma 4? Arregada 4 o negócio da turma É Vou aproveitar até colocar meus camponeses aqui e pegar uns camponeses de escudo Que eles são mais resistentes Aqui temos muitas opções de camponeses agora Mas é engraçado que se eu clicar no seu exército eu consigo ver o que você está fazendo Aham Aham Tá, infelizmente esse negócio da Bretonica que não deixa você recrutar Não, a gente até deixa né, mas afeta a sua economia Se você recrutar mais camponeses do que é permitido, sua economia vai para o Belial Ah, é verdade O esquema da Bretonica E outra coisa que o mod do Call of the Lady adiciona É a mecânica do Albert que ter a construção de barco Assim como o Luthor Harkon nas campanhas dos Cosas dos Vampiros e os outros Então eu posso sair velejando por aí que eu tenho construção de barco igual os Cosas dos Vampiros Afinal ele venera Manan, que é o deus dos mares Bom, vou tentar fazer uma coisa comercial aqui Eita, maravilha Alto, me paga É mais escuro esse mapa É o mod também É o mod que deixa mais escuro Você já viu como é claro o mapa do segundo jogo? Não sei, para mim parece ser a mesma coisa, sabe? Nossa, eu acho muito incômodo Quando eu joguei muito primeiro, né? Quando eu vim para o segundo eu falei Meu deus, quem ligou o Faro Alto na minha cara aqui? Nossa, eu já consegui muito dinheiro em acordo Já precisando de dinheiro aí dar o toque Ah, eu estou com 4k e meio Eu estou com 4900 agora Até agora eu já fiz acordo com todo mundo da Bretonha Vamos aí, olhamos a Dama Feiticeira Fada Feiticeira Me paga minha filha, eu quero dinheiro Tem uns que é difícil de pedir O cara tem um escorpião no bolso Né? Meu amigo falava isso 500 aqui de Pavon Está alto ainda, então paga mais Não quis pagar mais, então vai 300 mesmo, paciência Ah tá Tá, já estou com muita cor comercial Então minha renda vai explodir agora Quanto você está ganhando? 1200 Tá bom Vai que é tua O mais engraçado é que eu tenho uma cidade a menos que você, mas estou ganhando mais É porque a Altdorf dá muito dinheiro 390 de renda Eu acho que o meu exército é mais caro também, né? A cavalaria é 200 de renda cada uma É, minha cavalaria é 175, é uma bosta No mínimo Vamos ver o que ele tem aqui 5 soldados mais 6, 11 Eu tenho 10, ah, salvou Isso ai Confiança Depois tem que aumentar essas infantarias aí Para Tener uma linha de frente mais forte Só ver a parte diplomática Depois já vamos para a batalha ali Tem uns que não gostam de mim de jeito nenhum Parece que eu estou jogando com os vampiros Quem viu a live sua ontem sabe do que eu estou falando Pois é Pois é Mas estamos controlando a situação, está tudo bem agora Acho que Midland até faz parte, mas Marimburgo eu acho que não vou fazer não A nação chama Ok Isso é só tropas? Não, beleza Acontece Tem que seguir um ou dois acordos com tudo isso Esses arqueiros do mod aí, eles são mais baratos em manutenção que os besteiros? Vamos dar uma olhada Só falta falar com mais um, beleza Besteiros 111 e arqueiros 130 O alcance deles é 20 maior, é praticamente o alcance de um elfo nobre É bem bom O maluco é poderoso É aquele arco em inglês Os longbowmen É Aquilo lá dá uma dor de cabeça jogando Vamos ver Não dá para ganhar essa Lógico que dá, se a gente ganhou a minha Mas você tinha cavalaria pesada É, ele só tem infantaria, ele vai ser um fuzilo, como é que é o nome? É, esquadrão de fuzilamento E você luta no campo aberto, tá ligado? Não faz sentido Os caras saem da cidade para lutar Me dê aí o que você achar necessário e é nóis Vamos lá Dá uma olhada no exército do Rona Cavalaria e dois espadachinhos É porque eu adoro arqueiros Percebi Onde você quer que eu deixe a infantaria? Acho que eu te dê a Acho que eu te dê a infantaria boa Ah, tem o Baltasar também Você pode fazer uma linha no armor aqui para mostrar onde você quer Tipo, sei lá, quero que você fique aqui Clica no pincelzinho ali em cima Eu só quero uma posição para colocar o De preferência, vamos ficar aqui nessa parte aberta, melhor Sem árvore É só colocar o morteiro aqui Boa, eu já estou lá na frente com a cavalaria para jogar granada Não é granada, ah não, é só espingarda Esse é de tiro A gente avança de frente para fazer infantaria e eu vou soltando magia com o Baltasar A magia dele é boa, hein Bombardeio E praga Ah, vai tirar a armadura dos caras? Opa Só vamos Não vou nem ver o que vai acertar eles Olha lá, eu pego o canto direito e você pega o esquerdo Beleza Vamos Vou tirar esses piqueiros aqui Com certeza não vou alcançar, mas Eita, já foi um monte para trás Uh, plantaria, plantaria Ok, magia lá no Lá perto do general deles Se você quiser dar um zoom aí Peguei Uh, uh Essa magia é boa quando eles começarem batendo as infantarias porque eles ficam aglomerados Aí você consegue acertar vários grupos de uma vez só Ok Ok Soltar praga na A infrontar e ir ali Eu tô indo pra cima aqui, hein Ah, eu também, acho que eu já tô batalhando Beleza Acho que tem uns piqueiros do seu lado ali É, joga uma magia ali ó, tem três grupos aglomerados Parece que você tava vendo a minha mente Nossa, eu odeio esse modo escaramuça porque ele é muito quebrado A galera parece que é perdida Aí normalmente eu controlo com a cavalaria na mão Pô, o Baltasar é... Que zica, mano Pô, o pessoal foi bater ali e só tomou um tapa Tô usando minha cavalaria até de charge aqui ó Ah não, peraí que eles viraram Eu ia pegar eles de costas Põe um morteiro pra atirar aqui do meu lado Esse grupo que tá aglomerado aqui ó Beleza, coloquei Magia neles Também, magia, tiro, morteiro, joga tudo aí ó Até a mãe se voar Pô, a minha mãe é gorda velho Tá mais do que a morteiro Põe as armas na mão, aguenta ou não? Contra quem? O general deles? É? Não sei, o que ele tá falando aí? Ameaça intensa? Ah, então melhor não Manda ele na infantaria do seu lado aí ó, na direita Lá ele aguenta Tá correndo aqui já galera É, tem uns... Vou perseguir eles que é cavalaria Vou dar um charge nesse aqui pra escorrer também Tem... Ok, o bombardeiro voltou Vou soltar esses loucos aqui de novo Mandando minha infantaria na infantaria machucada deles ali que tá voltando Vai ganhando aí que eu seguro o general deles aqui Vou botar o grupo pra correr de vez Ah, o meu pequeno tá quase indo, moço Recurso pequeno aí pra você não perder eles 55 eles vão fugir agora Soltar praga, precisa de praga em alguém aí? Ele tá acertado por ter, vou soltar aí nos seus É, só o general dele que tá me atrapalhando aqui Mas por enquanto dá pra viver Só perseguindo a galera deles aqui Aqui é seu, aqui é dele A infantaria do meio que correu, vou soltar o general dele ainda Vou soltar no general a praga Vou soltar no general a praga Mandando minha cavaleira do seu lado aí onde você soltou a magia Se eles vai precisar, não é? É, arrebentou agora eles Tá, os montantes estão livres, eu vou ajudar você aí Acabou Acabou Beleza Ah, é batalha de cerco né, nem vamos perseguir então Ele tava dentro da cidade, não lembro Oi? Ele tava dentro da cidade? Tava, tá Carreguei aqui O meu também Opa, carregamos juntos Ué Caiu o gravador Gravador Alô, apareceu o gravador dele Vamos lá, vence Nossa, só perdi 180 Não dá Os caras jogam muito, né Pô, não vou espoliar por duzentão Eu tenho mais no bolso do que isso Ok O que que eu ganhei aqui? Eu ganhei uma vaca Mais taxa de crescimento Ah, boa De que vocês passaram ali no capital Nos pontos de habilidade, vamos ver Tem o bombardeio Tem a armadura Mas é que ele não vai lutar tanto na linha de frente Vou fazer da magia mesmo Tem colégio de... Ah tá, colégio de magia aqui O que é isso aqui? Ah tá, pra trazer os magos pra... Eu só preciso pagar Cinco, oito ou doze mil O que que é isso aqui? Boa pergunta, não sei o que é isso Deve ser algum... É algum rito que você fez? Eu posso... Eu posso trazer dois... Magos... Ah tá, se eu pagar eu trago um mago pra minha facção Só tem um BO e o preço né? 5K O primeiro O que é isso aqui? É onde você clicou isso? Apareceu aqui um botãozinho, ó Colégio da magia A coleção de mod é sua Desculpa o formato Mas é dos ritos que você foi? Não... É... Cadê o colégio? Colégio da magia Ué O... O rito nem tem aqui... É... Eu realmente não sei o que é Tá aqui, ó No seu vídeo eu vejo depois É... Vou trocar o turno aqui Já... Ah, não é a partir... É que assim... Os mods são... Foi você que se escolheu, né? Só pra avisar Tem coisas que acontecem no board que nem eu sei o que é Mas você tava falando da claridade do jogo Ele tem essa claridade mesmo? Isso aqui é pra você sentir o caos vindo e trazendo a escuridão com ele Se não me engano o mapa vai... Vai escurecendo com eles É... Vai escurar só na região do deserto do caos, né? Quando eles chegam É... Mas vai escurecendo Aqui já tá tudo escuro É bem... É bem pequeno o escurecimento É confederação, né? Pô... Barakivara é o mais inútil dos anãos, né? Toda hora pano Pô... O porto deles é muito bom Eu não lembro se eles estão cercados por Ork O que eu mais gosto dessa coletânea que eu fiz De mudança no mapa É... Se você subir a câmera lá pra região de Norska Você vai ver a diferença do mar Que é perto de Norska e da onde a gente tá Se parar... Ah, é vermelho Eu acho muito legal isso Uma coisa que eu tô achando estranha é que tá passando rápido esses turnos É porque a gente tá colocando pra acelerar, né? Pra evitar... Bugar mais ainda E a gente também não encontrou muita facção ainda Pra ficar demorando Faz sentido Faz sentido Tá, o cara tá recrutando outro exército em E-Heart É... Porque até você chegar em Helmgard você vai ter que demorar dois turnos Então você recruta no caminho É, mas eu perdi um turno de recrutamento É... Acontece É... É que normalmente eu faço recrutamento só na cidade Eu tava animado porque eu venci a batalha Vencemos a batalha Parou pra comemorar e esqueceu de recrutar mais É... Acontece É... É a idade É... Eu vou falar pra você que o separatista do Império gosta de mim Desculpa aí, né? Mas... Não, tipo, você vai atacar musilão e vai atacar quem depois? Os elfos? Depois... Provavelmente eu vou esperar uma confederação com todo mundo e vou indo te ajudar O que me deixa bem triste nesse jogo É a situação que eu me encontro agora Porque musilão entrou em marcha e andou para a direita Só que como a máquina é uma maldita Ela andou o suficiente pra que eu não consiga atacar ela Falta um passo pra eu atacar ela Que desgraça Eu vou tentar embossar eles É... Mas se eu sair da... Pra me atacar musilão Eles vão pegar a minha cidade de Aquitânia Que tá aqui embaixo Verdade Então eu quero tentar emboscar eles aqui No caminho Ficar aqui Dá emboscar... Não posso emboscar O modo de tirar a emboscada da Bretonha Faz sentido, a Bretonha não faz emboscada Não é o modo de cavaleiros Então... Até tinha Só que você perdia... É... você perdia cavaleiros É... Cavaleiros De outfit do escudo velho Porra... 8600 de life Escudão... 500 doll Será que eu não sei quanto que tem o meu né Você passou o tour? Passei Porra... 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 Esquece de recrutar hein Acontece nas melhores... Melhores gameplays Olha... Aquele cara lá tem quase tanta vida quanto o meu montante Que cara? Aquele componente de armadura, olha... É só não tem a mesma resistência né? É... 23 de defesa corpo a corpo E esse aí tem... 30 Eu tenho 30 Olha... 71 de liderança E o meu tem... 47 Não... A unidade inicial aquela lá é boa Pega umas fontarias aí que arqueiro tá bom Então... Normalmente eu me ferro nessa parte aqui O que? Porque... Ah... Normalmente o que acontece é o seguinte Eu ataco o Helmgard Certo Consigo tomar... E a lua tortinha desce É... Vai descer né? Confia Sempre Toda vez que eu jogo essa... Essa campanha acontece isso Tente colocar uma guarnição em Grunburgo o mais rápido possível Grunburgo? Pra quê? Porque os vampiros vão começar a invadir a... Stirland e você vai ser vizinho deles E os homensfera também vão te atrapalhar bastante Estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Enquanto eu não conseguir colocar a muralha lá vou deixar um exército parado É... Que coisa é deixar só um senhor lá, se não pesar muito Aí ele vai ganhando atributos de ordem pública positiva porque tá bem baixa Tá menos 5, senhor É então, mas quando tá negativa assim vermelha, quando você deixa um senhor na província ele começa a ganhar aqueles atributos que aumentam a ordem pública Agora a Maremburgo tá putasse comigo aqui Que está atacando os separatistas? Ah... Porque você tem acordo comigo Não confia no império, faz sentido Eu não vou pedir paquina na agressão, é Vou deixar o sarrafo nisso Nossa, esses lobinhos aqui tem frenesiva que eu recrutei agora que eu vi Aí sim 1800 Aqui tem um negócio de exército a mais ou não? Não, eu tirei Aumenta em 0% tá Imune à psicologia Rígula 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 Linha de visão Bônus contra grande Olha Isso aí é bom pôr tá com os vampiros hein É verdade, a maioria das tropas dele é tudo E ainda é um sacerdote, um sacerdote da hora A verdade é um sacerdote Felipe perdeu morte Felipe Sanscrier Ah Beleza Não posso pegar tecnologia, já fiz o recrutamento Aí sim Tá recrutando o que aí? Duas infantareiras para e um pequeno Duas infantareiras para e um pequeno Nenhuma dica? Acho que no momento não Quanto tá sua renda aí? 1600 Rola acordo comercial com o Tala Backland e com o Winsland não? Ah, acabei de ver isso aí Beleza Então acho que ele não Só não tem com o Marembu do lugar É porque ele tá... Tá meio puto comigo No próximo turno você consegue alcançar a Realme Gart ali? Eu movi o máximo que podia, eu acho que sim Só que normalmente ele vai trazer aquele exército que ele tá recrutando em Ohrach Não tem guarnição em Realme Gart ainda, então tá de boa Só pelo fato de você ter magia, já pode deixar eles ter uns 3 de vantagem aí que você ganha ainda Agora eu melhorei a magia também Aquela magia do Balthazar que é os cães dourados e não sei o que, ela é muito boa também, quando você puder pegar Pô, eu tô indo na linha de magia Pô, eu tô indo na linha de magia É então, é nessa aí O nome da magia é cães dourados de alguma coisa Homensfera Eu quero fazer uma campanha fin-line com eles Só porque falaram minotauro, eu amo minotauro Olha, eu recomendo você olhar então na minha campanha coletânea que eu usei Que é especial pros homensfera Caso você queira usar Que adiciono uns senhores muito bons pra eles E alguns famosos também, tipo Taurox, touro de bronze Que é um minotauro gigante Que é um minotauro gigante, feito de bronze Que é brava, hein Mas aqui, não sei se você viu a O Guardas da Tumba A DLC No vídeo promocional que eles fizeram Que tinha o Tinha aquele monstro gigante lá O dos reis da Tumba, você tá dizendo? Ah, o Anon Kepacto de uma agressão Vai pagar alguma coisa? Vai Exigir o pagamento aqui 600 Dejeitado Você diz aquela... O trailer dos reis da Tumba? É? O que que tem o trailer? Então, é... Vem aquele bicho gigante lá Aquela esfinge de garra Ah, onde é que era o esfinge? É, eu olhei aquele negócio e falei Ué, aqui não é Hearts of Iron 4 Aqui não tem nuke pra acabar com esse negócio Eu fiquei puto naquele dia Eu fiquei puto naquele dia O Vans Bera já é difícil de matar Imagina aquele negócio É, o bicho é resistente ainda Deve ser caro pra caramba, né? Eu nunca joguei Guardas da Tumba Na real, o exército deles não tem manutenção nenhuma Nenhuma unidade Ah, que bom Porque na facção é como se eles... Ah, vai aparecer um negócio pra você aí de Beastman Rising Quando eu passar o turno Você clica aí esta Tá bom Porque além da invasão do caos, meu amigo Nós vamos enfrentar uma invasão de uma esfera Então prepare Mas isso não é enfrentar a campanha offline Não era muito forte, mas não foi Ahn... vou começar a ir pra Mucilon agora Vamos lá Sem medo de ser feliz Tem meus cachorro aqui agora Infimidades Com... Esses lobisomem de... O banho que eu posso dar 100% é acampar Mod? Eu acho que deve ser do mod Porque é 50% do normal Normalmente não dá pra fazer isso É que eu não achei nenhum overhaul bom Só o do Império, infelizmente Senão eu tinha colocado pra você Ah, dá Os adões estão com porto lá, hein? Dá pra fazer comércio Se você conseguir ver eles aí Ah, o principal Do rei Thorgrim Que é a foto do meu canal Ah, eles fizeram a confederação com o Barakibar, né? É, então Aí eu tô aqui fazendo acordo comercial com eles E vocês já são aliados ou não? Já, a gente é aliado militar dentro do primeiro turno Fazendo pacto de não agressão com o Nordland, gente Não sei se você vai atacar eles depois, mas qualquer coisa eu quebro Engraçado, você condena o fato de eu estar em guerra com... Ah, os meus tratados com os Condos Vampiros E estar em guerra com separatistas, você não gosta Viu? É porque eu gosto deles Quero convidar... Tentar convidar Bastoni pra participar da guerra aqui com os Vampiros Eu preciso protestar Pra ver se eles atacam Mas acho que pra fazer confederação o seu é bem mais fácil que o meu Eu só preciso fazer tecnologia, né? Isso que é o problema Então, mas o meu tem que ficar puxando o saco dos caras Então, com o mod que eu tô usando aí do Easier Confederation Que eu coloquei na coletânea É bem mais fácil pra você juntar Normalmente leva uma eternidade Sim Sim, né? Isso Vamos lá É, falei, né? Closeram aqui a guarnição Você alcança a cidade já? Não 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 Então vai até o limite da sua fronteira e recruta mais Ele vai fazer um mesmo? Porque ele é tanta cavalaria Tá, vamos melhorar O agrupamento Vamos ver Fazer esse aqui porque dá dinheiro Eu já faço um de cavalaria Que é o único que liberou E fiquei sem dinheiro Deixa eu ver se eu tô com os anones aqui Acho que você deve enxergar isso, já que eu enxergo Os bretonianos É, eu tenho os bretonianos Por que eu não fiz acordo com eles? Declarar guerra aqui, ó O Leon Lutorte Só pra encher o saco do cara Maldade, né? Capaz de apanhar ainda pra ele Que legal Tem uma construção aqui no meu navio Que é tipo os canhões dos costas vampiros Só que é uma... Uma saraivada de flechas Que eu posso pegar Tem um bombardeio de cantapulta também Bacana É o que? Uma construção? É porque o Albrecht tem Como se fosse uma construção naval Igual da costa dos vampiros, sabe? Então aí eu posso construir umas coisas aqui Só que a construção não é igual da costa dos vampiros Ele faz outras coisas Bem bacana O Kisleve O Kisleve Onde fica o Kisleve? Perto do deserto do caos Aqueles que tomam Naquele lugar É o primeiro a tomar na jabiraca Ele ia falar brio Pode ser Ou orifício ou lugar estreado Localizado na parte inferior lombar do corpo Nunca ia lembrar isso O Empire Vai lá Os elfos Pô, eles querem um acordo que o comercial vão pagar? Mas é claro Mas não querem para tornar uma agressiva Só querem dinheiro, safado Beleza Pô, só com um porto aqui Eu já fiz um... bastante dinheiro Não, olha isso aqui O que? Eu consigo fazer uma aliança de defesa E a chance é alta Só que o acesso à tropa é moderado a chance Ué? Explique isso Lógica da diplomacia Lógica da diplomacia Acesso a tropas Beleza Eu ganhei um aliado defensivo Em outdoor, eu falei que você está construindo o que? O segundo nível de... O segundo nível de... Da infantaria Um negócio para pagar dinheiro Que é aquela tigelinha E o da cavalaria Beleza Eu faria duas militares isso aqui Eu faria duas militares isso aqui Só aparece o da cavalaria lá A Estirlandia não apanhou o suficiente para fazer a confederação Eles já perderam uma cidade Oé? Eles já perderam um multi lá, da província deles Ah beleza, ganhei dinheiro suficiente para fazer o upgrade em Grumburg Aí sim Tá bom Helmgard, acho que você nem vai precisar se preocupar muito com guarnição Porque daqui a pouco eu vou ser seu vizinho Então Então, mas tem a lua tortinha do lado ali É Mas por enquanto acho que eles vão ficar quietinhos Você está sendo amigo de Karaknorn Acho que eles não vão querer atacar não Com Grumburg normalmente eu não faço nada Eu faço só em Helmgard É que até você bater nos vampiros, Grumburg é bem vulnerável É, mas tem duas cidades muradas ali, né? Eu não lembro se Camp... Ah não, Camp Bard não é Então, mas mesmo se fosse duas muradas você seria o alvo, já que não é Faz sentido, né? É Tu ganhou a chá de escuxão Bretonha confederou com o Arctual, que maldito Depois eu vou confederar com eles mesmo Não, mas se confederar com a Bretonha você não tem que ser mais forte que ela? É Só preciso de tanta tecnologia na real e uma relação boa Ah tá Mais forte que ela daqui a pouco eu sou É, o difícil é ser mais fraco, né? Que ainda estou ganhando nesse jogo Uhum Vamos ver o que estão mandando no celular aqui Só tem putaria que eles mandam No grupo do Zap do seu canal? É Não, no Total War não, mas eu tenho mais uns 3 grupos 3, 4 grupos Só manda putaria Sabe a foto do Bolsonaro com o peixe? Eles trocaram o peixe pelo órgão sexual masculino Eita Dá pra não falar outra coisa pra você não tomar fleque Colocaram o rosto do Bolsonaro no corpo do Pablo Vittar Nossa Na foto da posse ontem lá dele assinando os papéis foi uma cara de demônio, muito boa Ah, eu ganhei um monte de demônio disso aí E o cavalo rebelde? E o cavalo rebelde? A minha esposa tava falando que era esquerdista É, o cavalo quase jogou no carro Ai, como eu queria atacar a Monsilon, mas eu não sei se eu vou... Ele retornou, tropa não retornou? Retornou Não consegui alcançar ela, esse maldito Bom, o exército do... Do duque tá machucado ainda, ele também Se eu matar o duque rápido A minha chance de ganhar é mais rápida O problema mesmo é ganhar na guarnição Nesse quesito da guarda-tumba Porque se eu lutar contra ele na muralha Você perde Eu vou precisar do Albrecht Do Paladino E dos escudeiros Pra ter uma chance de ganhar Ah, você tem catapulta? Não Porque ele não tem pra regrutar ainda Aqui O Albrecht é um dos únicos que não comece com catapulta, infelizmente Aí me complica Eu tô quase indo lá tentar me matar Porque olha, eu tenho dois grupos de arqueiros Se eu conseguir dominar uma parte do muro e botar os arqueiros em cima E eu conseguir tirar aí todo mundo que tá no portão Enquanto eu quebro o portão com a cavalaria Se a cavalaria entrar, a gente ganha Ah, provavelmente ele vai ter dois portões, não? É, então dá pra quebrar um e avançar pelo outro também Então, se você espalhar a cavalaria de um lado, ele não vai lançar tropa pra aquele lado? Vai Pelo menos o Tobi funciona assim O Tronos da Furcana E aí, o que você acha? Devemos tentar? Vamos ver a infantaria que ele tem ali Bom, no exército dele ele tem um exército de guarda da tumba e piqueiros Oi? No exército dele ele tem quatro piqueiros, um zumbi e uma guarda da tumba Tudo machucado pela metade Pequeno, pequeno cadavé que é fortinho É, os meus homens de lança não conseguem bater nele Só se estiver em campo aberto Acho que eu tentava Acho que a liderança é pior que a deles Você tem o mod que eles não ficam cansados ali Não, vou tentar Não, vou tentar Que é Bretônia pela senhora Pela Dama do Lago E vamos embora Vamos lá então Porque... ah nossa Não, já sei ainda Eu vou ter que construir coisa de cerco Eles vão querer me atacar em campo aberto Ah, é verdade né Hehehe Vamos deixar construir uma torre de cerco aqui Se eles não vier pra fora a gente ataca Layoneses, se você quiser participar da guerra Fica a vontade Eu vou convidar você aqui pra fazer a aliança Ah, não quer? Então beleza Nem pagando um pouquinho Porque se ele trazer o exército aqui melhor ainda Eu ofereço... 900 Talcays pra você Ah é, mudou a moeda É, não é mais Temmers Certei que você participa do CBM Com certeza Pra saber o nome da moeda Tá pronto Eu comecei a falar Talcays antes de ver Na real Depois eu vi que realmente era oficial É que tava entre Talcay e Bonoro Ainda bem que escolheram Talcays Talcays é mais legal Talcay? Vai lá, confio em você agora e pegar a Helmigard Ah, achei que era sua a confederação Eu olhei Bretonnia aqui Não, eu sou o Bordelon Preciso aprender a falar francês Pra falar o nome das facções da Bretonnia certo É... O S, assim, já é mudo Daí o X também Tem um som diferente É Bastoni Bordelon Bordelon Mochilhon Akitain 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 Mais um turno Difícil é as províncias dos vampiros lá Que é alemão Schwarz Hansen Tempelhof Obertseins Fort Oberstar Sei lá como é que fala Tempelhof É Vamos só pegar a parte aqui da... Da diplomacia Pronto Eu cliquei no Baltazar aqui e ele falou que ele vai ser vitorioso Então eu confio em Beleza... Aliança de defesa... Beleza, duas alianças de defesa Com quem? Com quem? Ah, aliança militar agora É... Midland A outra... Acho que é... Contabland Ok Vamos lá Overland Overland Eu não gosto de mim Marambulho Marambulho Tá meio puta A outra é com... Talabercland Os vizinhos aí Vizinho da direita assim mesmo Aham Aham Acho que Tirland é outro que eu vou atacar porque ele não tá querendo fazer nada comigo aqui Bom que mesmo jogando com o Império você luta basicamente com o Mamos o jogo inteiro É só os rebeldes né Desculpa aí pelo caminhão Eu posso fazer a cor comercial pelo Zilong Nossa Eles não aceitam né, mas eu posso fazer né Lionese... Chega aqui Lionese Brato Cor de comércio Jovem Acesse as tropas primeiro porque você tá querendo pagar Beleza Agora vamos fazer a cor de comércio Lionese é o primeiro que eu vou confederar Daqui sete turnos É, eu acho que não vou fazer aliança com eles, acho que não faz sentido Pode fazer Depois eu vou confederar, mas pode fazer por enquanto Se eles for pagar alguma coisa Vou lá pegar a espada de Kane com o... Tá verdinho Tá afim de batalhar? Vão, se você quiser Se precisar, você que sabe É mais fácil tomar agora Tá bom que ele não tem arquivo nenhum Disputar a batalha... Ah só tem um de novo Um besteiro Aí, carregou Um minuto para apreciar a cidade enquanto o Ronan carrega Para quem nunca viu esse mapa Eu particularmente adoro esses mapas custom Principalmente para fazer batalha multiplayer Fica muito mais legal Normalmente é muito fácil de defender Então, são várias entradas Tem um lugar muito bom para botar arqueiro Que são das muralhas que você vai ver aí na lateral esquerda Tem todo um caminho até um castelo Subindo um morro Vamos ver aqui Apreciei a cidade O que que você falou para eu olhar o céu no jogo? Ah, que tem sol? Ah Que antes não tinha Vamos ver... Verdade Tá já Tô vendo o problema aqui gigante que é as centros da cidade Que é o que? Tá em cima É, mas não precisa pegar o centro não O horizonte tá tudo aqui embaixo provavelmente Ó Minha recomendação Vamos lá Ah Aqui se a gente entrar por aqui Tem uma parede aqui que bloqueia É um nível ali Então não dá muito certo Então a gente vai ter que invadir por aqui E por aqui ó Tá na direita Por aqui é onde o outro? Lá mais pra frente lá Aqui e aqui Beleza Ó Vamos fazer o seguinte Vou te dar as... Infantarias Eu vou dividir elas Pra pôr um pouco de cada lado Aí eu peguei as outras infantarias aqui Onde estiver dando problema eu lanço elas Vou te dar uma mão Beleza Aqui com a cavalaria também Ok, a cavalaria provavelmente eu vou colocar ela aqui na esquerda Porque aí ela consegue contornar e acertar a galera Valtazar eu mando no meio ali porque eu acho que é mais fácil de acertar os outros lados com a machina A não ser que ele precisa da visualização né Tem uns que ele precisa de ver o negócio pra poder lançar Não, essa aí ele pode só clicar no chão que dá certo Eu tava jogando com os vampiros Ela tava jogando com os vampiros e precisava estar na linha reta pra lançar a magia Putz Acho que esse é o olhar de Nagashi que você tá falando Aquela que solta de uns raios É tipo ela É Bom, e alguns deles estão tentando sair da cidade aqui Vamos ver se eles vão querer sair Tá Tô volando Já mandar ali Já afogar Já atira na aglomeração, magia, tudo que você tiver aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou mandar só um grupo na direita ali porque só tem um grupo espadachinhos Esse daqui eu vou atirar com a cavalaria Ok Vamos mandar tudo então aqui pra cima Apasou um pouco a magia Não, tem um delayzinho pra soltar Não, tem um delayzinho pra soltar Não, porque ele tava meio longe também Ok Ok Bom, eu tô com três grupos ficando ocupado lá com a cavalaria Beleza Tá ali ó Um monte de infantaria junto pra lançar a magia Vai lá Acertou um pouco as minhas próprias também Acontece Você tá super lançando ela já que você melhorou? Oi? Super lançando a magia, você melhorou essa aí né? É Aí pra super lançar você tem que clicar duas vezes nela pra soltar Que ela sai mais forte Morra traidor! Ah não! Você vai ser o primeiro que eu vou matar! Cadê você? Dei um perdido nas infantarias ali, vou dar uma investida nessa galera aí Não vai ser muito potente né, mas melhor que nada O bônus de investida aqui é só 12 Nossa Rebentou metade da troca mesmo Deixa eu colocar nos arquivos Uma investida O que que tem ali? A espadachim normal A espadachim normal A espadachim morre Sempre Beleza, bombardeiro perto do Do general dele Bom, é muito importante pra galera que tá assistindo aí ver a visão dos dois nos vídeos dos dois porque cada um tá olhando pra uma coisa então Eu por exemplo não tô dando muito zoom na batalha porque eu tô controlando a cavalaria aqui Não quero fazer coisa errada Nossa, carrega muito rápido, eu imagino Foca as flechas daqueles grupos aqui da esquerda ali ó, que estão em campo aberto Campo aberto, da esquerda Eles que estão vindo flanquear a gente agora Tentar contra-atacar aqui Um pouco atrasado, mas vi Peraí, o arquivo dele voltou ali, eu vou dar uma investida neles A tropa minha ali tá... É, tem um espadachim meu aí no meio que tava bem machucado É, é o que tá enfrentando o general deles Provavelmente, e ele tá tomando tiro do morteiro também às vezes É, é porque o morteiro eu deixo no automático Ah, arqueias deles Investida Olha, tem três infantaria fugindo ali no meio que segue pegar com a cavalaria só pra fugir mais rápido Vou dar uma investida em todas essas aqui e ainda vou lá pro meio onde tá o general deles pra investir nas outras que tá quase correndo Vamo lá Vamo lá Iuuu É boliche pessoal Agora vocês aqui do meio ali ó Piscou eu tô indo bater Final tá magia aí, é só tá bem né não Agora volta, daí investir do outro lado aqui de novo Batei, agora volta e vai pro outro lado Pensa numa unidade de pica esses montantes aqui As montantes são silêncios A unidade ali sua tá meio peinando pra vocês aqui ó Pensa numa unidade de pica, uma espadachim que matou 77 O maluco é bravo hein 79 88, caramba Acabou Beleza Batalha de cerca ou não precisa continuar? Às vezes eu corto a batalha Quando eu tô vendo as gameplay Sério? Você prefere ver a campanha do mapa mesmo? Normalmente a parte estratégica que me chama mais atenção Ah, sim Ocupar Falta só homem Pergaminho da proteção Mais 22% de resistência, ótimo Vai inverter o mapa aqui Ah não, tá certo Recisão de acordo? Eu não rescindi porra nenhuma, cara Vai ver porque a facção perdeu a cidade Beleza O que que eu ganhei com esse caçador? Mais 10% de chance de emboscada, legal Vamos lá, pra não esquecer né Já que não gravou, pelo menos a gente faz recrutamento Né? Acontece aí Ah legal, vou poder destruir a construção De espadachinha eu já tenho Acho que vai ter só... Ah, você tá melhorando nível 2 lá né? Porque eu acho que só vai ter nível 3 isso da infantaria, não é? O da infantaria vai, eu acho que só tá nível 3 Aí depois pode deixar em Helmingard mesmo se você quiser Até nível 3 Pra liberar em Altdorf a construção É, tem umas construção nível 5 né? Tem que colocar em outro O problema é que sempre que eu destruo na capital e coloco em outro você acaba perdendo Sempre aparece ou Lua Tortinha ou Homem Sfera Ah, pra você conseguir reforçar Helmingard você troca a construção de lugar Qual é a... qual é a magia que você falou do... Cães Dourados de alguma coisa Ah, de Gehenna Isso Muito dono mágico, grande área de efeito Que se move, forte contra múltiplas unidades Ou poderia melhorar a maldição abrasadora né? Que é o bombardeiro Também é bom Essa aí é principalmente boa em cerco porque pode usar na muralha Ah, maldição? Não, é só na abrasadora que caem os negócios do céu lá É, então... Vou melhorar ela só pra ter ela Full pistola aqui Beleza Eu precisava de um... Como fala? De um especialista corpo a corpo pra ficar junto com ele Mas daqui a pouco talvez você ganha um... Quando nas confederações aí, tem muitas facções do Império que tem senhores heróis lendários Que é da história do Império Então tem o Luthor Hus Tem o Theoderic Tem bastante agente bom aí nas outras facções do Império Quando você fazer confederação você provavelmente vai pegar eles Acho que nem vou fazer nada agora Ah, esqueci de falar com os anões Ele tava querendo pagar por um negócio... Pacto de uma agressão A outra facção de vampiro que eu tava te falando é aquela ali do Poço da Pedra Negra Do lado de Helmigart ali que você tá vendo Do lado de Helmigart Poço da Pedra Negra Ah, isso aqui é o... A Legião da Cova, é? É... O Henry Kemmler que cuida dela aí Por que que os anões não atacaram ele ainda? Ah, ele deve começar com o Gralha, né? É, então... A capital mudou de Karakziflin pra Poço da Pedra Negra agora Depois dessa atualização Ah, tá, entendi Ah, os Homens Fera tão vindo ali Taurox ainda, hein? Esse é o Minotauri que eu te falei É, deve ser muito fácil vencer ele, é? Corpo a Corpo eu sugiro que você corra Filhos da Mãe Bretonha tomou a Marimburgo Ela acha que eu posso te entregar, eu acho É? Será que funciona? Eu nunca testei Que eu peguei qual pra entregar a cidade pro aliado Seria top Eu acho que eu consigo fazer a confederação com o Marimburgo Só pra tomar Gorcel ali Ah, mas o Homens Fera tá do lado, velho, compensa Não, mas se eu arrancar dinheiro deles, compensa Posso arrancar dinheiro deles, tomar Gorcel e destruir tudo que tem lá Ó, caso o Kazrak ou o Taurox venha pra cima de você Eu recomendo que você ataque eles antes que ele ataque vocês Então, os dois já estão em guerra comigo Tá, Mucilão veio brigar comigo em campo aberto, então vamos ter que bater neles Opa, artiu Vamos gravar dessa vez essa batalha Por favor É Vou testar meus cachorrinhos no campo de batalha Nem parece um cachorro aquelas últimas unidades ali, mas... Parece uns lobisomem, parece mais a unidade do Muzilom aquilo ali Capeta, é isso É, deixa mais uma coisa que tem lá além do que maté que você ta no campo de batalha É isso aí... É isso aí...